Hummm, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. Morreu Dudu Braga, filho do rei Roberto Carlos, aos 52 anos de idade em São Paulo. Quer saber tudo? Então curte, comenta, acompanha. E não esquece, se inscreve no canal. Ploco Social Notícias começando. Oi gente, o produtor musical Roberto Carlos Braga II, conhecido como Dudu Braga, filho do Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira, 8, aos 52 anos, no hospital em São Paulo. Ele estava em tratamento contra o câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede abdominal, mas infelizmente não resistiu. Em entrevista ao Fantástico, exibida em 2013, Dudu Braga e Roberto Carlos falaram sobre a relação entre pai e filho. Nas palavras do rei, o filho era seu ídolo maior. E infelizmente, ele partiu. Em nota, o hospital Albert Einstein lamentou. Comunicamos com pesar o falecimento do senhor Roberto Carlos Braga II, Dudu Braga, às 14 horas e 21 minutos, em decorrência de um câncer. O paciente passou por uma série de internações e tratamento de quimioterapia e cirurgia, dizia o boletim, que infelizmente não resistiu. Na sua carreira, Dudu Braga foi publicitário por formação, chegou a cantar com o rei, teve banda, foi radialista, jornalista, chegou a ter um programa no rádio, em várias rádios. As canções que você fez pra mim, em mais de 40 emissoras no Brasil e em Portugal. Deficiente visual, Dudu nasceu com glaucoma, doença que causa cegueira irreversível, e passou por sete cirurgias na infância. Ele perdeu a visão aos 23 anos, após um descolamento da retina, mas era sempre visto como o grande filho do rei Roberto Carlos. Curte, comenta, deixa sua mensagem. Bloco Social Notícias.